Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo da nossa série Hellcraft galera E no vídeo de hoje vamos tá trazendo aí já o nosso segundo, segundo episódio Tamer, bom dia cara, bom dia pra você e aí como cê tá? Eu concordo plenamente tá cara É, estamos aqui com a Kimberly né galera Tamo aqui com ela, é o seguinte galera, eu vou explicar mais ou menos pra vocês como vai funcionar o vídeo de hoje Kimberly, eu já acho que marcar sua casa aqui E você já pode parar de me seguir É o seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou atrás de tentar fazer o meu primeiro emprego galera Como eu não completei a barra de XP ainda, eu vou precisar matar algumas coisas, fazer outras coisas E também temos essas esmeraldas aqui, então eu vou explicar tudo o que vai acontecer Mas é o seguinte galera, eu botei no criativo e peguei essas esmeraldas pra que galera? Essas esmeraldas galera, vai ser o dinheiro da nossa série É, vai ser com ela que a gente vai, eu vou gastar pra poder fazer, comprar coisa na mão dos villagers Também vender coisas pra eles e tal e tudo mais galera É, como cês podem ver, temos muitos villagers, eles trocam naquela, é, o sistema de trocas dele é igual aquele padrão do villager já do Minecraft Cês podem ver aqui E eu peguei essas 32 esmeraldas pra gente conseguir fazer o que a gente quer Então eu vou atrás de eu poder ganhar XP pra eu começar o meu primeiro emprego É, então vamos lá cara, eu ainda tô indeciso galera, qual vai ser o meu primeiro emprego Deixa eu ver o que eu posso queimar aqui velho Tem essas madeiras, essas pedras cara Boa, boa, eu vou fazer carvão então, porque assim eu vou ganhar XP velho Então galera, eu tô pretendendo usar essas esmeraldas Lembrando que eu tô, eu tô avisando aqui logo pra vocês que eu peguei ela no criativo Mas vai ser a única coisa que eu vou pegar no criativo galera Não pretendo pegar mais nada no criativo E cara, eu tô com muita inveja desses villagers Porque eles tem chapéus e eu não tenho E deixa eu ver, opa Oi, tudo bem? Como sei, você está? Oh, interessante, o que que você troca? Ah não, wow, isso aqui é uma boa depois se eu precisar fazer comida E já tá chovendo de novo cara Acho que a gente deve estar no inverno nesse jogo viu Porque depois que eu comecei a jogar já choveu umas 20 vezes Então eu vou coletar esse aqui Que já é bom que tem alguns que trocam o trio Peguei tudinho cara Deixei alguns pra trás ali que sou meio retardado mesmo Galera, tem um problema aqui que Que eu tinha esquecido E mesmo assim eu teimei e coloquei aquele mod Que outro youtuber ele já tinha até avisado também disso Mas eu teimei e fui lá e coloquei Que é o negócio dos grilos galera Que eles garfão em outrozinho que não são de Deus Eles pulam e ficam pulando em cima da plantação Destrói a plantação inteira cara Então o que não é legal Vou esperar a minha madeira queimar lá pra fazer carvão Enquanto se eu vou lá na minha casa Pra eu fazer o que eu vim fazer É fazer uma paradinha daquelas de Fazer uma paradinha daquelas de se arar a terra velho Vou pegar essas paradas aqui Fazer palitos Palitos no gravete Agora eu venho e faço o nosso negócio de arar a terra Eu vou arar lá pra eu poder plantar E já tá ficando de noite será cara? Eu vou voltar lá e vou arar a nossa terra Vou dar uma passada aqui na nossa negócio aqui Poucos XP ainda Quero bastante XP velho Apesar de que também eu tô com preguiça de minerar Então Porque tipo galera Muitas coisas nessas questões de minerar Essas coisas de minerar E atrair recursos Eu vou fazer em off Eu vou deixar mais a parte da diversão Nos vídeos galera Porque a gente já tem uma série de survival com mods no canal Então não tem a necessidade de eu Ter duas E que tenham quase o mesmo sentido E vai ficar bem cansativo pra vocês Assistirem duas séries de sobrevivência E acaba sendo cansativo Você ficar vendo minerando E coletando recursos E indo atrás de madeira O máximo que eu vou fazer É tipo quebrar uma árvore Se caso precisar de madeira Algo tipo Isso que eu peguei Aqueles 64 pacotes de madeira Eu fui atrás de madeira e já peguei Que é justamente pra evitar Esse tipo de coisa durante o vídeo galera Eu não sei pra que eu fui lá Eu já tenho já algumas coisinhas Desses Clay Soldiers Cara vai ser mó da hora Quando eu começar a mexer com eles Cara eu tô até pensando já Aqui na minha cabeça De fazer uma guerrinha Algo do tipo Construir um mundo Construir uma arena E um mundozinho Pra eu poder deixar eles lá Tipo pra eles sobreviverem E tal e tudo mais Mas é algo mais pra frente Esse aqui é aquele baú Que a gente achou no primeiro episódio Eu ainda não tenho achado Falando disso Eu quero dar uma olhada Essa opção de Key aqui Ou Key não é essa Quero saber se dá pra craftar ela Velha Vou precisar de um esqueleto Essência do Wither Não dá pra pegar Não dá pra craftar ela Cara É Realmente não dá pra craftar ela Infelizmente Mano G Mano Eu vi uma parada aqui Mano Na hora Entender Mano Eu juro que eu vi uma baleia Aqui Isso mesmo Cara Temos uma baleia Mano Deve ser mó da hora Achar uma bicha dessa Deve ser mó da hora Mesmo Lembrando que eu também Botei o mod Aquele Animal Bike Galera Ou seja Vai dar pra eu fazer Uma bikezinha Mais pra frente Eu só não sei qual Deixa eu ver A de porco A gente precisa de carne de porco E a de vaca Eu tenho uma cela Eu lembro que eu achei uma cela Sim, sim Eu achei E Digamos Deixa eu ver As outras De ovelha De galinha De lobo A de lobo é da hora Mas É meio feinha Temos a de creeper A de pony bike A ender bike A de dragão Que é a que eu realmente queria Era ela Temos a de natal Se eu não me engano Gaste De golem De golem é mó da hora Fazer logo uma bicicleta De Alfredo Seria bem da hora Eu acho que eu vou fazer Uma de porco A de porco também É legalzinho Então depois Quando eu achar outra cela Eu faço o que eu desejo Vou voltar pra casa rapidinho Vou pegar as minhas maçãs Eu consegui todas as maçãs Quebrando árvores Galera Veio muita maçã mesmo Deixa eu comer minha maçãzinha aqui Acho que não para de chover Deixa eu ver se já pode dormir Não pode ainda Vou deixar minhas paradas aqui Já peguei isso Deixa isso daqui Isso aqui é pros bloquinhos Guarda, guarda, guarda Eu quero meu XP Eu quero meu XP Eu quero meu XP Eu quero realmente XP Eu vou botar a dificuldade aqui No difícil Guarda, barra, dificuldade 3 Eu botei no difícil galera Pra ver se aparecem mobs Opa Tô quase adquirindo já O meu primeiro negócio Eu vou tentar minerar velho Vou voltar lá em casa Vou tentar minerar Se eu acho alguns minerais Quebrar e ganhar XP Principalmente carvão Carvão da muspa Eu preciso dos meus primeiros XP Pra eu poder Ter o meu primeiro emprego Que eu também tô em dúvida ainda De qual vai ser Cara Minerais eu tenho uma picareta de pedras Eu não tinha Não quebrou Quebrou Quando eu tava coletando as pedras É fora Eu não tava muito afim De fazer isso Mas eu preciso completar Essa barrinha XP Pra eu ganhar o meu primeiro XP Primeiro 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 nível Nível 1 Pra eu poder Fazer o que cara Pra eu poder Ter o meu primeiro emprego Velho Então eu vou aqui Atrair de qualquer minério Aleatório Pra eu poder quebrar Eu já vim aqui No primeiro episódio Cara Voltei depois em off também Achei que você tá arrumando aqui Eu quero quebrar ele Só por causa do XP Pronto Acho que Não pode ainda Também cara Acho que só a partir de 2 níveis Deixa eu ver Y Qual é o botão? Deixa eu ver aqui Controles É Y Eu ainda não posso Cara Decidir o meu emprego Como não? Como não? Como eu não? Como não? Como eu não posso decidir O destino da minha vida Velho? O jogo quer mandar em mim Como assim? Eu não posso decidir O destino da minha vida Mano Que misera cara Não querem me deixar Eu Eu acho que precisa De mais de um nível Cara Eu não sei Eu sei que é só se apertar Y não aparece no inventário Eu tava fazendo os testes No mod Ainda não apareceu O nome Chosey E o class Ali Não entendi ainda cara Mas Já vou começar o meu Primeiro emprego Mesmo sem telters Opa Já está de noite Eu já posso dormir Eu acho que se eu Depois que eu dormir Eu vou ter que botar Uma outra cama pra ela Nossa Mó tosco Nesse olho escuro dela Tipo Eu lembro bastante Aquela série Sobrenatural Velho A mina com o olho preto Aqui Eu quase Fui forçado a exorcizar ela Mano Eu não consegui mobs Então agora Eu vou ter que ir atrás de que? Deixa eu caçar algum aqui Que negocie algo Pra eu poder vender Cara Que eu Galinhas velho Eu vou ter que ir atrás de galinhas Será velho? Queria algo mais fácil velho Tipo isso É eu acho que eu vou ter que Dar uma explorada cara Atrás de mobs Acho que sim velho Eu vou ter que ir atrás de mobs Eu 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 descobri galera Que esses alfaces aqui Eles servem pra fazer um mod de sanduíche galera Que eu já até postei aí no meu canal Se vocês dão uma procurada Aí se eu não me engano o nome do vídeo ficou Hambúrguer de siri se eu não me engano o nome do vídeo Vocês procuram aí no canal Tem ele explicando direitinho sobre esse mod Eu já tinha feito ele antes dessa série Mano eu não to conseguindo achar mobs velho Eu preciso gentilmente de Mano eu to quase virando vegetariano já velho Que Eu não sei o motivo mas mobs tão bem raros Opa Um inseto cara Sério o que que são inseto cara? Manda a hora O que que acontece se eu bater nele? Dá pra matar? Mano Droppou nada Mano Eu acho que Eu vou continuar desempregado velho Eu vou ter que arrumar um emprego gentilmente velho Porque se eu não arrumar um emprego Eu acho que vão me expulsar da vila cara Porque se eu não arrumar um emprego Não tem nem como eu ajudar o sustento da vila velho Não vou precisar de Arrumar um emprego urgentemente cara Mano Mano Sem galinha e sem nobs Mano eu acho que eu vou me virar agricultor velho Trigo Vem comigo Achei 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 quem eu queria Achei quem eu queria Eu vou ganhar já meu primeiro dinheiro cara Eu vou ser lendedor velho Boa cara Sou muito inteligente velho Já descobri qual vai ser meu primeiro emprego Ô jovem Achei 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 Quando eu ficar rico Tem um cordão de ouro Você vai querer ostentar Vamos trocar aqui cara Ai cara Minha primeira esmeralda Não velho Separa essa Essa Não pera Eu jogo essa de um Mano Minha primeira esmeralda Minha primeira esmeralda Conseguida Com trabalho duro velho Essa aqui eu vou guardar ela para a vida toda Vocês não estão entendendo Essa aqui Essa esmeralda era linda velho Eu tinha essa de uma cama aqui olha Mano Mano Essa esmeralda aqui É o meu primeiro fruto do meu trabalho Morando sozinho Muito obrigado cara Você já pode parar de me seguir Você vende mais alguma coisa? Você vende cenoura? Cenoura não Cenoura? De onde eu tirei cenoura velho? Que melancia Pois é cara Acho que eu vou ser vendedor Vendedor Você vendedor sim Deixa eu ver que ela troca Olha Peixes velho Ou eu preciso matar aranhas Mas eu acho que vai ficar para outro vídeo Cara O vídeo já está meio longuinho Apesar de que de agora em diante Os inscritos pediram para eu fazer vídeos mais longos E agora eu vou tentar me trazer vídeos mais longos Para vocês galera Que eu vivo para vocês Eu sou de vocês Mentira Essa frase Soou meio gay velho Essa frase Nada contra Mas soou meio gay Deixa eu esperar queimar Essa pintinha aqui velho Para eu poder comer E encher a minha barra de live E para a gente poder ficar com mais esse vídeo galera Que vai ser o seguinte agora galera Agora Agora vai começar as pintação de cima aqui na série Porque eu arrumei o emprego Eu Era Um Cara só um fatado Eu tirei a parada que estava terminando de queimar Eu Era Um desempregado Agora eu não sou mais galera Eu virei Um cara Que não é mais desempregado Arrumei o emprego Você vendedor agora Você é bem E é isso Vamos ficando por aqui com mais esse vídeo Então dá seu like Seu favorito Baixa o modpack Joga aí Assiste o primeiro vídeo Para você entender Como vai funcionar a série E tudo mais Então é isso Falou Valeu E até a próxima